Olá amigos, boa noite. Aqui é a Oficina do Corpo, programa de qualidade de vida de toda terça-feira da Just TV. E eu sou a Mônica Feliciano, que proporcionará a vocês uma experiência com uma terapeuta orto-molecular. Convido todo mundo para interagir conosco. E hoje eu tenho aqui comigo, Cristina Maria Carrasco. Boa noite, Cris. Boa noite, é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Muito bem, gente, se vocês entrarem no Google e colocarem o nome da Cristina, vocês vão ver trabalhos impressionantes dela em relação à saúde da pele e um trabalho inovador em relação à resolução de estrias. Como trazer de novo aquela aparência saudável. Agora eu vou pedir para a Cristina se apresentar. Por quantos anos você é terapeuta orto-molecular? Como foi que começou o seu caminho profissional? E o que você traz de inovador hoje com esse tratamento? Bom, eu comecei com a orto-molecular, mas antes da orto-molecular eu já tenho uma estrada grande nas terapias holísticas, que sempre foi uma busca pessoal, a parte de fitoterápicos, aromas. Então, sempre trabalhei dentro disso e estudei muito. Então, quando eu conheci a orto-molecular, eu já era profissional da área holística, com fitoterapia, florais, aromas e uni todos os conhecimentos a orto-molecular. Então, eu tenho um diferencial em resultados, porque eu trabalho muito com a parte química e as propriedades e vitaminas que existem nas plantas. Então, eu utilizo todo esse arsenal químico das plantas, dos aromas, das flores e eu tenho resultados diferenciados com isso na orto-molecular. E, além do trabalho na qualidade de vida, na saúde, no equilíbrio, otimizando a saúde, que todo mundo conhece para emagrecimento, a orto-molecular é excelente, sempre com uma suplementação alimentar, uma reeducação alimentar, para proporcionar uma melhora na qualidade de vida, na perda do peso com qualidade de vida. Ganhando musculatura, não deixando ter flacidez, não deixando acontecer a celulite, para ficar com celulite e as estrias minimizando durante a fase do emagrecimento e até prevenindo para que não aconteçam problemas mais sérios na saúde por disfunção química. Entendi, entendi. Gente, toda terça-feira, a Oficina do Corpo promove você informações sobre qualidade de vida baseada naquela estrela de cinco pontas, né? O pentagrama do bem-estar, que se resume a qualidade na sua alimentação, prática de atividade física leve e moderada, administração do estresse, saúde também nos relacionamentos interpessoais, foi o tema da semana passada, e lazer, cultura e recreação. O tema que a Cris, hoje, traz aqui para a gente, está diretamente relacionado com aquele equilíbrio do metabolismo orgânico, principalmente no combate a algumas doenças, quanto a pessoa, às vezes, não tem um equilíbrio nutricional saudável e precisa de um suplemento. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente percebe que as pessoas, ou por falta de tempo, ou mesmo por informação, não absorvem os aminoácidos necessários, as vitaminas necessárias, ou mesmo a quantidade de proteínas e carboidratos, como é que a orto-molecular atua nesse reequilíbrio da pessoa? Você chegou a falar de um teste que é feito para saber como é que a pessoa hoje está? Explica para a gente, Cris. Bom, o primeiro, o início da orto-molecular é com uma anamnese, que é um questionário bem intenso para saber o máximo possível da pessoa e personalizar. Então, esse é o primeiro caminho. Depois, o exame que eu utilizo é o mineralograma do fio de cabelo, que é um exame feito nos Estados Unidos, onde é feito todo um mapeamento mineral do organismo da pessoa. Então, toda a parte química, os minerais nutritivos, que são os nutrientes, os suplementares e os minerais tóxicos. Então, vai sair a quantidade de cada metal que você tem no teu organismo, e eu vou trabalhar com a química e com as reações químicas que existem para cada proporção de mineral. E o que acontece? Nos dias de hoje, a maioria das pessoas tem muita pressa, tem pouco tempo para dedicar a uma alimentação, a um exercício adequado, e, às vezes, por falta de conhecimento. Eu tenho até o tempo, mas não existe o conhecimento. Cada metabolismo funciona de uma maneira. Não existe, assim, uma fórmula única que vai ser universal, tá? Mas você tem Peter Adams, que desenvolveu uma dieta muito boa, inteligente, que ele divide em quatro tipos, que são os tipos sanguíneos. No meu site, a pessoa vai ver um pouquinho de dicas do tipo sanguíneo das dietas. Então, você já vê que tem o tipo A, que necessita de mais vegetais. O tipo O, já vai necessitar de carne, que é uma proteína mais animal, porque é um tipo caçador. Então, não adianta você pegar e falar, é um vegetariano e o outro que tem que ser um carnívoro. E o que acontece? Eu presencio no consultório muitas pessoas do tipo sanguíneo O, que são vegetarianas, por opção. Então, elas vão perder qualidade nos órgãos dela, porque o funcionamento do organismo necessita de proteína em uma quantidade maior do que a maioria das pessoas. Então, ela vai ter uma perda apresentando flacidez, manchas. E decorrente disso, virão outros problemas, porque a pele é um espelho do seu organismo. Então, é onde você vai enxergar o que está acontecendo. Entendi, eu queria fazer uma pergunta em cima do que a Cris está falando, relacionado ao que a Oficina do Corpo traz sobre alimentação. Então, eu já propus em programas anteriores, sugeri que as pessoas dividam a sua refeição no número de seis vezes ao dia e adequem uma quantidade de proteína, carboidratos, frutas, verduras, oligoelementos, que promovam esse equilíbrio dos minerais e estimulam as pessoas a fazerem exercícios para que elas eliminem toxinas. Só que eu percebo que cada vez mais existe uma mudança comportamental em relação à alimentação. Como você vê a terapia orto-molecular nessa transição de comportamento? Como eu acho que, e por experiência que eu tenho em mais de 15 anos de consultório, vê que existe uma fórmula que é quase mágica, não é mágica, mas é aprender a usar o azeite extra virgem todos os dias, faz de conta que você é apaixonada por azeite, acabou. Sabe, é uma colher de sopa no almoço e outra no jantar. Não dá tempo de fazer, põe no feijão, entendeu? Mas usa o azeite e usa o vinagre. O vinagre, ele faz o metabolismo do cálcio. Então, uma colher de vinagre no almoço e no jantar, de preferência na salada, mas se não tiver a salada, inventa um jeito de colocar o vinagre ou o suco de uva natural, ou uma taça de vinho, uma taça pequena, que é uma dose de vinho. Aí, sempre usando o bom senso, que em toda terapia holística, a gente trabalha muito bom senso. As seis refeições são fundamentais, você aprender a dividir. Quer perder peso mais rápido ainda, faz oito refeições ao dia. Divide mais ainda. Nunca deixe sentir fome. Isso vai fazer com que o teu metabolismo responda no tempo certo. Isso é muito bom para a pessoa. Quer ganhar peso, é a mesma coisa, porque o teu metabolismo vai funcionar de acordo com você. Então, se você precisa ganhar peso, a tua quantidade é maior do que quem quer perder peso. Porém, a qualidade tem que ser a mesma. Então, um prato para uma mulher é um pedaço de carne, que é a proteína. Eu sempre prefiro frango ou peixe, mas a carne vermelha é muito importante, no mínimo duas vezes por semana. Sempre no almoço. Então, do tamanho assim da sua mão fechada, um pedaço pequeno de carne, da proteína, ou de soja, do tofu. E aí você vai escolher o carboidrato, o macarrão, o arroz integral e saladas, legumes. Encheu esse prato? Está querendo emagrecer? O prato de sobremesa. Então, vai fazer o almoço e o jantar no prato de sobremesa. E as outras refeições vai colocar. Pode usar barrinha de cereais. Divide a barrinha ao meio. Então, metade de uma barrinha. Aí a gente substitui a refeição com um copo de água. Numa outra refeição da tarde, um lanchinho, a outra metade da barrinha. A pessoa vai perder peso, não vai perder nutrientes. Café da manhã é muito importante. Tomar um iogurte natural, comer um pedaço de queijo ou ricota e fazer uso de frutas. O que eu indico? A fruta é muito importante para a pele, para você manter uma qualidade da sua pele. Evitar o aparecimento das terríveis estrias, da flacidez. Três cores de frutas por dia. Então, vamos lá. Você tem as minhas favoritas. A banana, a maçã e o mamão. Na falta de opção, escolham essa que não dá erro. São as frutas que são boas para tudo. Ok. Eu convido vocês para interagirem conosco. Aproveitem que a Cris está aqui. E enviem suas perguntas, enviem suas dúvidas. E caso você queira entrar em contato com ela, você tem três opções. Você pode visitar o site. Você pode enviar e-mail. Você pode também entrar em contato com o telefone. Vou pedir para a produção mostrar o GC do site. www.terapiaortomolecular.net Já, já você vai ter aí no seu visor. Vou dar o e-mail da Cris. Cris, arroba, terapiaortomolecular.net E o telefone, ainda não gravei. Vou pedir para a própria Cris dizer o número do telefone. Só lembro os quatro primeiros números. 3061. 3004. 3004. Ótimo. E vou agora entrar num tema, que é um tema que me chamou muita atenção, porque a Cris é inovadora nesse tratamento. E é comum surgirem situações na pele, devido a várias mudanças, quer seja do crescimento, do aumento do peso, a redução do peso, ou mesmo as mulheres no clás de gestação, que é a questão do tratamento das estrias. Cris, fala para o pessoal a respeito disso. Vou falar das estrias. Só vou fazer um parêntese que eu deixei de falar. Para a mulher, o prato de sobremesa. O homem não pode fazer isso. A proteína para o homem tem que ser no mínimo o dobro da quantidade da mulher. E jamais um homem vai emagrecer com o prato de sobremesa. Senão você vai ver um monte de homem caindo desmaiado. É o prato normal de comida. E sempre prestando atenção na qualidade e nunca exagerando. Eu vou aproveitar então que você fez essa correção. Porque eu tenho falado aqui para as pessoas em relação à alimentação, pensarem como calorias, vai, digamos assim. E buscarem, por exemplo, em seis refeições, distribuírem 1.200 calorias. Porque favorece o emagrecimento em geral. E não tem uma coisa assim muito sacrifício, muito drástica para o organismo. Mas, acreditando que... O meu trabalho não usa, eu não uso calorias. Ah, não uso. Eu queria saber isso. Acreditando que as pessoas são diferentes em altura, em idade, mas tem um padrão energético semelhante. Como é que você, no seu caso, orienta esse emagrecimento além da quantidade que você mencionou? O meu trabalho fica mais parecido com a dieta francesa, tá? Onde você pode consumir de tudo, praticamente. O que eu vou evitar? O excesso de conservantes. Dou preferência sempre aos alimentos naturais, orgânicos. Pode consumir industrializado, pode consumir embutido, mas deve ser evitado ao máximo. Deixa para um dia, para uma festa, uma ocasião, uma vontade muito grande. E as pessoas perdem. Eu tenho casos de perda de 8 quilos num mês, sabe? Sem fazer esforço, sem deixar de consumir, mas reeducando. Então, você vai fazer o teu arroz. Eu já cheguei a ver pessoas que fazem uma fritada para fazer um arroz. Coloca um óleo, 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 aí bota lá cebola, alho. E o arroz cozinha quase que no óleo. Então, isso engorda, engorda muito. E o arroz branco incha no organismo. Então, se você pegar um arroz integral, ele já não vai acontecer isso. E uma colher de sopa de óleo de canola é o suficiente para fazer um tempero. Não é necessário mais que isso. Então, você já perdeu aí, você ganha na qualidade e perde nas calorias ao mesmo tempo. Então, vira um jogo onde você vai aprender a consumir o prato de sobremesa. Você pode comer a sua preferência. Mas eu peço já para usar grelhados, refogados, já mais fritura. Então, você muda nesse aspecto, mas pode consumir todos os tipos de queijos. Sempre numa quantidade de bom senso, quantidade pequena. Uso muito a limonada com mel em jejum. No meu site, vai ver que tem essas dicas. Ele é um desintoxicante natural e que as impurezas do organismo são eliminadas. Isso vai ajudar qualquer tipo de problema que a pessoa tenha. Então, perde aquela gordura abdominal que o homem tem. E a mulher também, principalmente após os 40 anos, as mulheres ficam com aquela gordura abdominal que é uma briga. Às vezes, vai para a cirurgia plástica porque não consegue eliminá-la, que é a parte hormonal. A orto-molecular ajuda em muito. Agora, indo para o tópico das estrias, emagrecer não causa estrias. O que acontece? Quando você estica a pele, as estrias são o rompimento das fibras de colágeno. As fibras da pele são quebradas, então, criam um vão. Ele é mais intenso ou menos, depende de diversos fatores. O tanto que a pessoa ganhou de peso, por quanto tempo ela ficou com esse peso. Então, a pele demorou para voltar ao tamanho dela, original. E muitas pessoas, por medicação, tratamentos com corticoides, causam, não só em todas, mas em muitas pessoas com predisposição a isso. O crescimento, cada vez mais está aparecendo no meu consultório, pessoas com filhos de sete anos já com estrias. As meninas, crescendo, não tem quadril ainda, não entrou na fase de puberdade e já estão com estrias nos glúteos. E aí, não vai para a praia, não vai para a piscina. Começou a aparecer os seios, já começaram as estrias. O que acontece? Quando você vê pessoas que juntam a era industrial, conservantes novos, químicas novas que são colocadas nos alimentos, provavelmente está causando esse desequilíbrio químico. O mineralograma, ele traz essas respostas. Então, eu vou poder identificar e ajudar a pessoa mais rapidamente quando ela está na minha consulta. Mas fazendo uso, se o problema é estrias e muitas pessoas não querem saber de qualidade de vida, querem saber de ficar sem estrias. Então, só com o creme vai conseguir o resultado. Ok. Vocês estão ouvindo o que a Cris está falando? A gente aqui falando toda semana sobre qualidade de vida e as pessoas, claro, ainda... E muitas. Adeptas ao refrigerante, na hora da sede, da fritura, na hora da fome, do chocolate, na hora do lanchinho. Então, realmente, é complicado na vida moderna você ser disciplinado o suficiente para manter cuidados com a sua saúde. Gente, mas o que é importante? Viver o maior número dos seus dias com saúde. E a pessoa tem que lembrar que a alimentação, os fast food, vem de tudo ali dentro, para dar sabor, para ficar picante. Não é necessariamente uma pimenta vermelha ou vários aromas que nós temos, alecrim, manjericão. Então, existem as ervas para você fazer uma alimentação. Existem restaurantes que trabalham assim. É lógico que não são populares. Em casa, você consegue fazer uma alimentação em conta, sem usar esses conservantes todos. E o problema não vai estar só na sua pele, no seu cabelo. Vai estar no que você vai estar ingerindo e deixando no seu organismo por muito tempo. E no futuro, às vezes nem tão distante, iniciar um processo degenerativo ósseo, uma artrite, um problema de Alzheimer, Parkinson. Tudo isso é uma degradação do organismo. É o fruto do que você fez na juventude. Então, começou desde pequena a comer errado, se manteve como uma dieta alimentar, tomando só coisas artificiais, você vai colher no futuro. Mas se você vai poder, com a orto molecular, comer o seu sanduíche, tomar o seu refrigerante, mas não vai ser todo dia. Deixa, escolhe o dia da semana, é sábado? Pronto, usa no sábado. Já aproveita e já come o sanduíche com refrigerante, né? Aí já faz um... E no dia seguinte, lembra da limonada com mel em jejum. Aí eu falo assim, evita, começa a aprender que qualidade de vida não é para um dia só, não é uma etapa só da vida, né? Você tem que fazer isso, fazer disso uma rotina. Por isso que eu trabalho na orto molecular com a reeducação alimentar. Muito bem. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eu acho que é muito importante uma pessoa vindo de fora, para o nosso programa, alertar e reafirmar o que toda semana a Oficina do Corpo proporciona às pessoas, que é essa conscientização. Então, o seu hábito de vida, ele realmente será mudado a partir do momento que o seu conhecimento for incorporado no dia a dia. Com certeza. E não é caro, porque eu inclusive dei entrevistas em canais abertos, onde eu tinha que falar com um público que era geral mesmo, não sabia para onde estava chegando aquela entrevista. E a internet também hoje, você não sabe quem está assistindo, às vezes a pessoa fala, mas eu quero tanto, mas eu não tenho condições financeiras para pagar a sua consulta, para fazer uma orto molecular, é muito caro o suplemento. Você não precisa. Feijão é rico em ferro, é rico em cobre, tá? Ele é excelente para aumentar a sua imunidade. Então, nós temos isso. Arroz não é caro, você põe um carboidrato, usa o arroz, faz como eu falei, com um pouco de óleo. Faz a saladinha de alface, tomate, rúcula, grião, varia, vai variando. Folha da cenoura, folha da beterraba, que às vezes na feira eles até jogam fora. A folha da beterraba pode ser preparada como couve, nem faz couve mineira, você faz a folha da beterraba, é uma delícia. Então, e é muito rica em beta-carotenos e vai ajudar a pele, vai ajudar todo o metabolismo. A beterraba, que é rica em uma molécula de ATP, que vai influenciar a reestrutura do colágeno e vai fazer com que a pele funcione melhor, que o teu organismo funcione melhor, que você rejuvenesça até. Não só externamente, como internamente. Então, existem alimentos nossos, a farinha de mandioca, você pôr uma colher de sopa no feijão, é excelente, evita diversos tipos de problemas. E não precisa ser a mandioca frita, você pode comer a mandioca cozida também, que não é um alimento caro. A banana não é cara, a maçã pode ser um pouco mais cara, mas não é tão difícil de encontrar. Então, é possível uma alimentação saudável e não sendo cara. O azeite, hoje, já está mais popular. Então, aprende. Mais barato do que você ficar tomando medicações ou sentindo muitas dores no futuro. Porque o azeite, ele vai ser bom para o coração, para as tuas artérias. Junto com o vinagre, não deixa dar o endurecimento das artérias. Lembrando que tudo que é natural, ele não é feito de um... Hoje e amanhã você tem um resultado. Você vai ter um resultado progressivo. Conforme você se reeduca, você modifica teus hábitos de vida, você vai tendo uma melhora no teu organismo. Então, é prevenir. A horto molecular trabalha muito com a prevenção e com a qualidade de vida. Então, você vai usando todo... Eu trabalho muito fazendo uma alimentação muito natural, muito básica, muito brasileira. Onde o Brasil inteiro tem acesso ao feijão. E vai variado. Feijão roxinho, feijão branco, feijão preto, feijão rosinha. Cada um tem um tipo de nutriente. Mais de um, menos de outro. E aminoácidos importantes. Então, é assim... Nós somos um país privilegiado. Em alimentos, nós podemos comprar alimentos orgânicos, mas nós podemos comprar alimentos frescos. Não precisam ser orgânicos. Porque o nosso país, a gente não faz coisas muito loucas. Os nossos agricultores são muito conscientes. E não tem tanta verba para gastar com tanta coisa cara para poluir a nossa terra. Entendeu? A agricultura brasileira se preocupa com o solo. Então, é uma coisa muito bacana. Então, às vezes a pessoa olha e fala, tem que ser orgânico, não consigo comprar uma cenoura, é três vezes o preço. Não compra, compra cenoura normal. Não vai comprar como lá fora é, cenoura em latinha. Entendeu? Esse que é o negócio que cai a diferença. Então, o brasileiro já sai na frente na parte de alimentação com acesso mesmo a tudo. A nossa cesta básica vem feijão e vem arroz. E você vai ter que fazer em casa. Café é muito importante para a memória, para a qualidade da circulação. Você já deve ter até colocado aqui. Qual a quantidade de café que a pessoa deve tomar? Porque às vezes há um excesso também. Porque é onde a gente vai. Tudo. Faz parte da relação social tomar um cafezinho junto com alguém. Tá. Depende muito aí do metabolismo da pessoa. Existem pessoas que se tomam um café, uma xícara, do tamanho de uma xícara de chá de café, de manhã, nem vai dormir. Vai ficar turbinado assim e vira. Para essa pessoa, uma meia xícara de café é a mesma coisa que para outra pessoa que tem um metabolismo tão lento. Se ela tomar assim dez cafezinhos normais durante o dia, vai ter o efeito da outra que tomou meio. Então, você tem que aprender a reconhecer o teu limite, o teu tempo. O time de cada um é diferente. Então, você consome, assim, o ideal é você tomar dois litros de água por dia. Mas tem pessoas que precisam tomar um pouco mais. Porque fazem exercícios, são ciclistas, fazem corrida, ficam na musculação duas horas por dia. Vão ter que consumir mais água. Vão ter que tomar um energético, um isotônico, né? Para repor os sais minerais. Comer mais banana. A outra que é sedentária, que quando muito faz os seus 15 minutos de caminhada. Então, vai tomar os dois litros de água e já está quase afogada. Entendeu? É diferente. Então, a pessoa tem que perceber. Você que está assistindo, de repente, está no Nordeste, que o calor é intenso o ano inteiro. Precisa consumir mais líquido do que a pessoa que está no Porto Alegre, com frio e que não se exercita, não transpira, não perde. Então, o consumo é diferente. Então, você tem o café para aquela pessoa sedentária que está num local mais frio. Você tem o café para a pessoa que está mais para o Nordeste. A pessoa do Nordeste vai precisar de menos do que nós do Sul. O pessoal do Sul precisa mais. Não é à toa que nós consumimos mais café. Para deixar com essa agilidade. Que aí é decorrente de diversos outros fatores. Entendi. Eu vou pedir um intervalinho bem rápido. E vou, mais uma vez, incentivar você a mandar e-mails para a gente. Aproveita que a Cris está aqui pessoalmente. Tá? E mande aí suas dúvidas a respeito da terapeuta molecular. A respeito de cuidados com a sua pele. A respeito do equilíbrio da sua alimentação. Tá bom? Voltamos já. Confira nossa programação ao vivo nesta quinta-feira. Dezesseis horas. Alma do Negócio. Dezessete e quinze. Conversa Legal. Dezoito horas. Pop Estilo. Às dezenove e trinta. Programa Bem Viver. Às vinte e quinze. Programa Fernanda Passo. Às vinte e uma horas. Banda Mix. Just TV. Conectada ao mundo. Cobertura completa. Basquidores. Entrevistas exclusivas. Acompanhe nossa programação. Just TV Carnaval dois mil e onze. Conectada ao mundo. Confira nossa programação ao vivo nesta quinta-feira. Dezesseis horas. Alma do Negócio. Dezessete e quinze. Conversa Legal. Dezoito horas. Pop Estilo. Às dezenove e trinta. Programa Bem Viver. Às vinte e quinze. Programa Fernanda Passo. Às vinte e uma horas. Banda Mix. Just TV. Conectada ao mundo. Tá bom. Oi, meus queridos. Aqui é a Oficina do Corpo, mais uma vez. Temos agora um pouco tempo para falar com Cristina Maria Carrasco. Quero convidar vocês que não puderem interagir conosco a interagirem com a Cris diretamente no site do terapiaortomolecular.net. No e-mail dela, Cris, arroba, terapiaortomolecular.net. E no telefone, 3061-3004. 3004. Tá bom? Cris, a gente tem um pouco tempo, mas eu queria pedir para você para falar um pouco sobre a questão da pele em relação a operações, a questão da cicatriz. Cris, fala a respeito disso. Bom, me procuram muito pessoas que fizeram cirurgia plástica e o pós-operatório, as estrias não saem todas. Então, com o uso do creme toy nas estrias, elas começaram a perceber que além de fechar as estrias, a cicatriz ia sumindo. Então, ficava um risquinho, quase nada. Em algumas pessoas, a marca até sumia da cicatriz. Quando a pessoa começa, o que eu sempre falo, quem vai fazer cirurgia plástica por motivo de estrias, o ideal é o quê? Começar uns três meses antes a usar o creme toy e fazer o uso. Então, normalmente, as estrias fecham junto e a cicatrização também. Cris, quero te agradecer pela presença. Acho que a gente vai ter que convidar a Cris aqui mais uma vez. Vamos dar um intervalinho de um mês, quem sabe, mas eu vou pedir para você voltar, sabia? Porque tem muitas perguntas ainda que hoje não puderam ser respondidas. Mas, novamente, indico a vocês entrarem em contato com Cristina Maria Carrasco e visitarem o site www.terapiaortomolecular.net. Obrigada pela sua vinda hoje, viu? Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.